Ponte Lomanto Júnior, centro da cidade, Ilhéus, Bahia. É isso aí pessoal, eu sou Tony na trilha e estou chegando com mais um vídeo para você. No vídeo de hoje eu vou estar dando uma dica aqui a você, passo a passo, como chegar ao Morro do Pernambuco, beleza? É isso aí, vão ser dois vídeos. Eu estou gravando esse primeiro aqui pela avenida Lomanto Júnior e depois eu vou estar gravando outro lá pela ponte Jorge Amado, que são vias diferentes, acessos diferentes para se chegar até o Morro do Pernambuco. Resolvi fazer esse vídeo porque algumas pessoas relatam aí que tem uma certa dificuldade para chegar ao Morro do Pernambuco, inclusive até pessoas que moram na cidade e não tem costume de andar muito aqui pelo Pontal, pela Zona Sul, acaba tendo um pouco de dificuldade. Mas aqui pela avenida Lomanto Júnior, na qual estamos agora, vou mostrar para você que não existe aí segredo nenhum. Talvez seja um pouquinho mais complicado pela Ponte Nova, mas isso aí vai ser conteúdo para um outro vídeo, beleza? É isso aí. Seguindo aqui agora pela avenida Lomanto Júnior, já passamos ali pela ponte Lomanto Júnior e a avenida que tem o mesmo nome, já vamos descendo aqui devagar, devagarinho, Tony na trilha, aqui de moto, né? De motolink, mais uma vez, passando aqui agora pela primeira sinaleira aqui, aqui à direita, fica a entrada quem vai para Sapitinga, beleza? Mas nós vamos seguindo aqui por todo o perímetro da avenida Lomanto Júnior. Então é isso, se você está vindo do centro, praça Cairu, se você está vindo aí pela avenida Princesa Isabel, se você chegou até a ponte Lomanto Júnior, não tem segredo, você vai passar a ponte, vai passar aqui por todo o perímetro dessa longa avenida aqui, que é a avenida Lomanto Júnior. E ao final da avenida é que vai estar a cereja do morro. Assim que chegar lá no final da avenida, eu vou estar dando uma dica melhor pra você, né? Como chegar ao Morro do Pernambuco. Então é isso, hoje nós vamos seguindo aqui da ponte Lomanto Júnior até o Morro do Pernambuco, uma área muito bonita, uma área que tem uma natureza espetacular, tá bom? É um local muito bonito, um local diferenciado e que fica aqui no perímetro urbano da cidade, né? Estamos aqui agora no párreo do Pontal, seguindo aqui nesse lindo dia de sol, como você pode ver aí na imagem. Aqui agora, entrando à direita, você tem acesso ao aeroporto Jorge Amado. Então é isso, Tony na trilha hoje trazendo você de Moton Link. Vamos aí seguindo devagar, devagarinho. Ali na frente, ó, esse prédio amarelo aí, é o antigo colégio Barão de Macaúbas. Aqui tem uma segunda sinaleira, aqui já é saída de quem vem aí do aeroporto Jorge Amado, tá bom? Vamos seguindo aqui, ó, ali na frente fica um hotel que foi, infelizmente foi fechado já há algum tempo. Aqui à direita você tem acesso ali a várias ruas aqui do Pontal, inclusive a praça que fica mais na frente ali. O trânsito hoje tá tranquilo, mas em determinadas horas do dia aqui é bem movimentado, apesar de ter já a segunda via de acesso, né, que é a ponte Jorge Amado, a ponte nova, mas o trânsito aqui ainda é bem acessado, tá bom? Pontal, zona sul de Leos, Tony na trilha, trazendo você aí, vamos que vamos aí, devagarinho aí, né, tô indo o mais lento possível, o mais devagar possível, pra que você possa, é, curtir um pouco aqui da paisagem, né, aqui a nossa esquerda, toda a nossa esquerda aqui está a Baía do Pontal, a ponte Jorge Amado fica do outro lado e o Morro do Pernambuco. Vamos seguindo aqui, ó, muita gente quando vai pra zona sul vai entrar aqui agora à direita, ó, mas nós vamos passar direto, isso aí é que confunde muitas pessoas, tá? Chegou ali, você vai passar direto, você vai continuar até o finalzinho aqui da Avenida Lomato Júnior, por isso que muita gente às vezes tem dificuldade, porque entra ali naquela rua e aí você vai sair na BA001 na Avenida Tranqueiros Neves, onde você vai tá passando ali em frente à cabeceira do aeroporto, mas nós vamos seguindo aqui, como você pode ver aí no trajeto, ó, seguir a avenida inteira, até o finalzinho aqui, ó, aqui na frente nós vamos entrar agora à esquerda, aqui vai tá a Praça Maramata, é um local aqui muito frequentado nos finais de tarde aí, existe aqui uma praça de alimentação, olha só, aqui agora entramos à esquerda e vamos seguir. Ali na frente já dá pra ver o Morro do Pernambuco e um trecho da ponte aí, ó, a ponte Jorge Amado. O grande segredo é, aqui desse lado do pontal, a ponte Jorge Amado, ela serve também como viaduto, assim como a ponte Lomato Júnior também serve de viaduto pelo outro lado, pela Avenida Princesa Isabel, olha só, aqui é uma parte de viaduto, então é isso que a pessoa às vezes se confunde um pouco, você vai tá passando, aqui agora estamos na Vila Brasil, você vai fazer esse contorno aqui, levemente aqui, ó, e aqui é o final dessa rotatória, você vai entrar agora à direita. Existem algumas placas aqui, mas algumas também já caíram com o tempo, e aí entrando nessa pequena rua aqui, ó, você vai devagarinho, mais na frente aqui vai ter uma via de acesso agora à esquerda, você vai entrar aqui à esquerda, é uma rua que passa despercebido se você não souber, ó, aqui está, ó, fica entre uma casa e outra, quase parecendo que um beco, então realmente algumas pessoas têm dificuldade por isso. Entrou ali à esquerda, pegou essa pequena via aqui agora, de 100 metros até o primeiro estacionamento, e de 200 metros até o segundo estacionamento, vou tá mostrando a você. É uma estrada agora de terra batida, é, agora ela tá em perfeita condições, passaram uma máquina aí recentemente, aqui agora embaixo já temos uma praia, que essa praia aí, é, alguns chamam de praia de jangadeiro, tem outros nomes aí, mas essa praia só é acessível, o bom de banho dela quando a maré tá seca, já que por aí existem muitas pedras, alguns bancos de recife, beleza? Uma pequena subida aqui, e ao final dessa subida aqui vai tá o primeiro estacionamento, né, uma área grande aqui, que serve como estacionamento pra quem vai aqui ficar na praia da concha, beleza? Se o seu destino é a praia da concha, você agora vai procurar o melhor local aqui, vai estacionar e você vai descer aí, ó, não tem segredo, já estamos aqui num morro do Pernambuco. Às vezes a via de acesso aqui, é, tá legal pra descer, mas tem vezes quando chove muito, abre muito buraco, então o ideal, a descida é aqui, ó. Desceu aí, tá na praia da concha, beleza? O ideal mesmo é você tá deixando o veículo aqui em cima. Agora nós vamos até uma área mais à frente, mais uns 150 metros, aonde funciona um restaurante aqui no morro do Pernambuco, lembrando que a área desse restaurante é uma área particular, tá bom? Mas se você chegar até mais na frente e a cancela estiver aberta, o acesso é livre, você pode entrar independente de consumir no restaurante ou não, beleza? Ali na frente vai ter uma cancela, passou dessa cancela, você vai tá aqui em uma área de restaurante, desse ponto aqui é uma área muito bonita, como você pode ver na imagem aí, ó, é uma área muito bonita, muito verde, muito coqueral, tá bom? Uma paz, uma tranquilidade, quando você chega aqui é a sensação que você não está mais na cidade, essa é a sensação, mas tudo isso fica aqui em meio ao centro urbano da cidade de León, Morro do Pernambuco, como é conhecido, aqui na frente fica a ponte, aqui na frente fica a ponte Jorge Amado, também tem uma vista muito bonita da Baía do Pontal, do bairro do Pernambuco, Avenida Lomanto Júnior, na qual passamos agora, então aqui é o segundo estacionamento para quem vem para essa área aqui, beleza? Aí tem um restaurante com um barzinho, um local muito legal aí também para você ficar com a família, com os amigos, e é isso aí, agora eu vou seguindo de volta aqui até o segundo, o primeiro estacionamento, onde a gente vai fechar esse vídeo. Quero agradecer a todos que acompanhou esse conteúdo até aqui, espalha esse vídeo aí para geral, tá bom? Participe comigo aí através dos comentários e deixe o seu like aí nesse vídeo. Aproveitando também nesse vídeo de hoje, eu quero mandar um forte abraço aí para Fábio Avilar e Jussara Oliveira, pessoal aí que está sempre curtindo aí o canal Tony na trilha, então estou deixando aqui o meu abraço a eles, beleza? E no próximo vídeo eu vou estar deixando um salve aí para mais inscritos no canal, hein? É isso aí, Tony na trilha aqui da cidade de Leos, no sul da Bahia. No segundo vídeo eu vou estar ensinando a você aí, deixando a dica para você, passo a passo, como chegar aqui no Morro do Pernambuco, agora vindo pela ponte Jorge Amado, saindo ali da Avenida Soares Lopes, na imediações ali da Praia do Cristo, da Avenida 2 de Ju, beleza, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, participe comigo aí através dos comentários, Tony na trilha aqui na cidade de Leos, no sul da Bahia, de Motonlink, trazendo você aqui até o Morro do Pernambuco. Valeu, forte abraço a todos e até a próxima com mais um conteúdo, hein? É isso aí, a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu, minha galera, estamos juntos, olha só que local maravilhoso, hein? Valeu! Tchau! 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 Tchau!